Meu nome é Vitória, eu faço estágio aqui na Fortel e também eu faço faculdade aqui no período noturno. Estou no segundo semestre de pedagogia. Eu decidi seguir na área de pedagogia porque quando eu era criança eu acompanhava a minha tia que é professora e eu sempre gostei muito e foi uma área que me encantou muito. Eu acho que eu tenho mais afinidade com as crianças, estou sabendo lidar mais com as crianças e todo o suporte que eu preciso, a minha coordenadora e a minha diretora, estão sempre ali e eu aprendi bastante desde quando eu entrei. Eu aprendo cada dia mais, aqui eles dão todo o suporte, sempre que eu preciso eu vou até a sala da minha coordenadora e da minha diretora, elas me dão todo o suporte e cada dia mais eu vou aprendendo, vou tendo mais prática. Eu acho que dificuldade eu não tive nenhuma, mas cada dia que passa sempre tem um desafio e com isso eu me sinto mais capacitada para atingir meus objetivos. Eu pretendo me formar e começar a dar aula para a educação infantil, que é uma área que eu gosto muito e também aprimorar meus conhecimentos, fazer um curso sobre brincadeiras lúdicas e me aprimorar também na educação especial. A FATF é uma faculdade muito boa e ela também dá oportunidades para estágio e não é fácil, mas se você gosta, se você persistir, vai dar tudo certo. A FATF é uma faculdade muito boa e ela também dá para a educação infantil, vai dar tudo certo. A FATF é uma faculdade muito boa e ela também dá para a educação infantil, vai dar tudo certo.